Oi, irmãs, estamos de volta com mais um vídeo, eu sou o Star Online, mano, se liga, hoje, multiplayer, The Crew, 28 cabeças, mano, 28 cabeças no multiplayer, é nóis, mano. Vamos de... Hum, dá pra ir com dois carros diferentes. Bom, eu vou de GTR, R34, vou de... O chato desse, vou te falar, ó, R34, Raptor e depois a gente finaliza de Audi, eu acho que é melhor Audi no começo, deixa eu voltar aqui, vamos lá, Audi no começo e termina com GTR. Mano, é o seguinte, você vai escolher três carros, geralmente são três carros, essa vai ser uma Rally, Rally Ride Rally, então vai ser tipo um Rallyzinho, depois um Rally de tipo cost country do Forza e depois outro Rally, que é também meio cost country, também é tipo, vai pelo mato e o caralho. A questão é... É 28 na sala, mano, é 28 na sala. Demorou? Deixa o negócio, fortalece o canal, mano, primeiro link na descrição, tem nosso grupo de Telegram, cola lá, que é nóis. Vambora, vamos ver se vai dar bom isso aqui. Vou sair em décimo, mano, metinha... Metinha 28, maluco, top 10, mano. Hum... Já errei o caminho. Foda, foda de mim no cost country é isso. Acontece. 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 É, não foi uma boa escolha aqui, não. É melhor andar pelo... Bora, estamos em nono. Caralho, que o carrinho pega de velocidade. Não, 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 não. Ah, mano, ah, mano. O que é isso? Deus do céu. Bora, filho. Vai dar reto. Aí tu gastou o nitro todo. Vou te falar, não sei se não é melhor jogar na parede igual esses caras jogam. Isso aqui se fodeu. Essa caminhonete minha é o meu pior carro de rally, porque eu ainda não fiz o bug. Então... Aqui nós vai ter um pouquinho de desvantagem. Mas também dá pra segurar. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pô, podia mudar já pro GTR, mano. Eu tenho certeza que é por aqui? Eu tenho certeza que é por aqui. 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 Eu tenho certeza que é por aqui.